Deixa eu te perguntar uma coisa, alguém aqui já pensou em ser famoso? Todo mundo aqui já pensou, ué pastor, tem certeza, todo mundo, algum dia você viu um jogador, falou, pô podia ser um jogador, um dia você viu um cantor, falou, será que eu canto, um dia você viu um empresário bem sucedido, falou, poxa, queria ser um empresário bem sucedido, alguma coisa, em algum momento te chamou a atenção e você criou uma identidade com aquilo, foi um momento em que ser famoso, passou a ser uma possibilidade dos seus sonhos, agora, o que faz as pessoas famosas? Ah, uma pessoa é muito famosa, porque ela tem as vezes muito seguidor, lá no YouTube, ele é um YouTuber famoso, as vezes a pessoa é muito famosa, porque é um artista e ele é reconhecido por aquilo que ele faz, as vezes ele é muito famoso porque ele é muito rico, tem até a lista, a lista da Forbes, os mais ricos da América, os mais ricos do Brasil, o mais rico disso, daquilo, algum de vocês está na lista? Não, não, não é? Pois é, mas tem um pessoal que está com o nome lá, as pessoas ficam famosas por muitos motivos, agora deixa eu te falar uma coisa, em todo mundo que você conhece de famoso, ninguém é mais famoso na história do que Jesus. A revista Times, ela fez uma pesquisa sobre isso, e ela concluiu que a pessoa mais famosa da história foi Jesus. Alguns dizem assim, Jesus foi um socialista, ah, Jesus foi comunista, socialismo tem a ver com a questão econômica, comunismo, com a questão política, ele não foi nenhum dos dois. Alguns dizem, ah, Jesus foi um pensador, é, ele pensava, todo mundo pensa, mas é reduzir Jesus, só colocar Jesus como pensador. Ah, ele foi um filósofo, olha, ele falou muita coisa filosófica, sim, mas assim, é reduzir muito Jesus, colocar ele só como um filósofo. Jesus é a figura mais importante do cristianismo, o cristianismo sem Jesus não funciona, o cristianismo não é um sistema ideológico, o cristianismo não é um sistema de crenças, o cristianismo não é um sistema de conceitos, de normas, não, o cristianismo é Cristo, todas as outras ideologias religiosas, você se foca em preceitos, em regras, em dogmas, o cristianismo não, se você tiver todos os dogmas e não tiver Cristo, você está fora do cristianismo, quem disse isso é ele mesmo, quem disse isso é o próprio Cristo, passou, mas você fala de Cristo com uma certeza da existência dele? Deixa eu te falar uma coisa, nenhum historiador que se preze, nenhum estudo sério, vai ter a menor dúvida de que existiu uma pessoa que passou por esse mundo chamado Jesus de Nazaré, José, ele é uma figura histórica, aliás, ele é uma figura com mais registros sobre ele do que a maioria dos imperadores romanos, pessoas que ninguém questiona a historicidade deles, não chegam aos pés de Jesus em termos de informações apresentadas, o historiador judeu, Flávio Joséfo, tem nada a ver com cristianismo, judeu, o Flávio Joséfo, ele registra no primeiro século os acontecimentos da Palestina e ele fala de Jesus, ele fala de um homem que passou pela Palestina fazendo sinais e maravilhas, ele fala de um homem que passou por lá e que todos diziam que ele ressuscitou, está na história do povo judeu, muitas pessoas dizem, olha mas a Bíblia é o maior registro de coisas sobre Jesus, será que eu posso acreditar na Bíblia? filho, deixa eu te falar uma coisa aqui, o Novo Testamento, ele tem vários livros, o Velho Testamento vários livros, ao todo 66 livros, o Novo Testamento só é reconhecido como o texto sagrado de Deus, porque ele passou por uma série de crivos até chegar a esse ponto, a igreja primitiva reconhecia o Novo Testamento como textos sagrados, mas tem um detalhe interessante, o texto sagrado não pode ter errâncias históricas, e para isso os livros do Novo Testamento passam também por uma ciência chamada crítica textual, o tem várias versões, várias cópias de um texto, a crítica textual avalia isso, vê as fontes, vê quem escreveu, de que região que era, vê se teve alguma adulteração, e no final chega a conclusão se o texto é fidedigno ao autor ou não, pois todos os livros do Novo Testamento passam pelo crivo dessa ciência chamada crítica textual, nós temos um livro que está inserido também no modelo histórico, no modelo crítico, e que afirma muitas coisas sobre Jesus, afinal quem é Jesus? Quem é Jesus? Bem, o que ele falava dele mesmo? É uma boa pergunta, ele dizia assim, eu sou a verdade, qualquer líder diria, olha a verdade a verdade é essa, ele dizia assim, não é a verdade é essa, eu sou a verdade, ele dizia assim, eu sou a vida, qualquer um diria, olha a vida é assim, assim assado, Jesus dizia, eu sou a vida, ele dizia, eu sou o pão da vida, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, para a vida espiritual, você pode procurar o que você quiser, você faz amuleto, você bota estátua, você faz ídolo, você faz ritual, você pode fazer o que você quiser, não resolve não, o pão da vida sou eu, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, porque todos nós passamos por luta, sim ou não? Tem alguém aí que não passa por luta? Mas mente? Levante a sua mão, você que é mentiroso, todos passamos por luta, sim ou não? Ele diz assim, vinde a mim todos que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele diz, olha, não tem luta na tua vida que eu não tenha poder para resolver. Olha as coisas que ele falava dele mesmo, ele dizia frequentemente assim, perdoados são os teus pecados. Os líderes religiosos ficavam enfurecidos, porquê? Perdoados são os teus pecados, quem pode perdoar pecados se não Deus? Quando Jesus estava dizendo isso, ele estava afirmando o quê? Eu sou Deus. Ele dizia assim, quem me recebe, recebe o pai, quem me vê, vê o pai. E ele dizia algo pior ainda, ele dizia assim, eu e o pai somos um. Gente, quando a gente ouve esse camarada falar isso, ou ele é o maior mentiroso da história, o maior enganador da história, ou ele é o filho de Deus. Ah não, mas eu gosto de algumas coisas que Jesus fala, eu acho bonitinho. Não tem bonitinho para um mentiroso. Se ele é um mentiroso, não vale nada o que ele diz. Agora, se ele diz isso e ele não é um mentiroso, não é um lunático, então, querido, ele só pode ser o filho de Deus. Foram entrevistar o Bono, aquele cantor do U2, uma banda de rock muito famosa aí. Bem, foi, não sei se é ainda. E foi questionado e disseram para ele assim, ô Bono, um grande pensador, um grande mestre religioso, tudo bem, mas filho de Deus, você não acha que é uma forçação demais, não? Você não acha que isso é absurdo, não? Aí o Bono respondeu para o entrevistador, não creio que dê para simplificar dizendo que ele foi apenas um pensador ou filósofo, porque, na verdade, ele sempre disse que era o Messias. Por isso ele foi crucificado. Foi crucificado por se dizer o filho de Deus. Ou ele era um lunático ou o filho de Deus. Acho difícil aceitar que todos esses milhões e milhões de seres, metade da Terra, há dois mil anos, tenham tido suas vidas tocadas e inspiradas por um lunático. Eu não creio. Eu creio que ele é o filho de Deus. Gente, não é um religioso de carteirinha que está falando isso, não. É um roqueiro com as mulheres, com as bebidas, com as drogas, com esse mundo louco à sua disposição, com fama à sua disposição. Diz, olha, ele só pode ser o filho de Deus. Por que Jesus é tão famoso? Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Por que ele é tão famoso? Ah, porque ele fazia o bem. Ah, tem muita gente que fazia o bem. Ah, porque ele tinha pensamentos inteligentes. Tem muita gente que promoveu sabedoria. Aristóteles, Platão. Você sabe por que ele ficou tão famoso? Porque ele era o filho de Deus. E ele vai dizer isso de forma muito clara. Por exemplo, em João, capítulo 1, diz assim, no princípio, era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas. E as trevas não o derrotaram. Ele continua dizendo, aquele que a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam. Aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha o que Jesus disse. Ei, quem me recebeu, se tornou filho de Deus. Ele vai dizer, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai? Não. Ninguém vem. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ele vai dizer em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crerá em mim, nunca terá sede. Ele diz em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Ô gente. Ele está dizendo claramente o seguinte. Ei. Não adianta vir ao culto, comprar a Bíblia bonita, a Bíblia da mulher, a Bíblia do executivo, a Bíblia do pastor, a Bíblia do careca, a Bíblia do gordinho. Não tem isso. Não adianta você ter um monte de coisa. Na sua parede de casa, você botar um versículo bíblico. No seu carro, você botar um adesivo. Foi Deus que me deu. Quando o carro está muito velho, ninguém escreve isso. Quando o carro está sambado, ninguém bota esse adesivo. Mas quando o carro está movinho, bonitinho, foi Deus que me deu. Não adianta esse negócio todo, se você não entender a complexidade das afirmações de Jesus. Ele está dizendo, fora de mim, você está fora do reino. Fora de relacionamento comigo, você está fora do cristianismo. Por mais que você frequente igreja, o cristianismo não está em você. Quais são as coisas que a gente vê em Jesus? Três coisas. Primeiro, a gente vê uma vida milagrosa. Pensa em alguém para fazer milagre. Sim ou não? Um dia chegou no tanque de Bethesda e encontrou com um cara, 38 anos lá. Acreditava que se movesse as águas do tanque de Bethesda, o primeiro que entrasse seria curado. 38 anos acreditando numa mentira. Tem muito casamento que não vai mudar porque você ainda está acreditando que vai mudar quando isso acontecer. Mentira. Sua vida financeira, você está achando que vai mudar quando acontecer isso e aquilo. Você está achando que a água vai mover no tanque. Você está acreditando numa lenda, hein? Mentira. Tem muita gente achando que vai ser mais espiritual quando isso ou aquilo acontecer. Ei, isso não vai acontecer. Você vai se tornar espiritual se você decidir ser. Você está acreditando em mentira. Ah, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou ajudar na creche. Quando sair o dinheiro, não sei o que. Não, não, não. Você não é fé no pouco, não vai ser no muito. É o que a Bíblia diz. Não mente para você, não. Se veja como você é, pão duro ou apaixonado por Deus. Você tem que se ver como é. Senão você não muda. Quem está me entendendo, amém? Se a gente não olhar a realidade, a gente não toma uma postura. É uma postura de fé em Deus. Só foi uma postura de busca de Deus, intimidade com Deus. Gente, quanto milagre. Ele curou doente a arrodo, sim ou não? O cara estava lá, 38 anos lá. Aí Jesus falou, o que você estava fazendo aí, cara? Ah, eu estou esperando a água mover, porque o anjo toca na água. Quem pula na água fica curado. Eu nunca chego, porque minha perninha, ela não move. Aí Jesus falou assim, faz o seguinte. Levanta. Jesus é a verdade. Quando a verdade chega, você se levanta. Seu casamento, se a verdade chegar, ele levanta. Suas finanças, se a verdade chegar, levanta. Seus relacionamentos partidos, se a verdade chegar, levanta. Se tua autoestima está baixa, se a verdade chegar, levanta. Teu caráter é questionável, se a verdade chegar, te transforma. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. O nome da verdade, qual é? Jesus. Meus amados, e quando ele ressuscitou Lázaro? Meu Deus do céu. Quatro dias dentro da tumba, um cheiro meio esquisito já. Um cheiro horrível já, quatro dias, já não está legal. Pessoa com um dia de morto, você chega lá, as moscas já estão ali, já tem moscas já querendo se envenenar, que as moscas ficam tudo depois passando mal. É ou não é? Quatro dias, quatro dias, Jesus chega lá, tira a pedra aí gente, tirou. Lázaro, saudade, chega aí. O Lázaro sai lá, de dentro da tumba, assim ou não? Tremendo, tremendo. E quando ele multiplicou os pães e os peixes? E quando ele parou a tempestade no meio do mar da Galileia? Milagres, milagres, não há milagre que ele não possa fazer na sua vida. Qual é a coisa mais triste da sua vida? Pois num casamento, ele transformou a água em vinho. O vinho era o símbolo da alegria no Oriente. Ou seja, ele pegou uma realidade desastrosa e trouxe a alegria de novo. Eu não sei se no teu casamento, na tua casa, tem alguma coisa triste. O Senhor quer trazer o vinho novo, a alegria. Ele é um milagreiro. Ele é milagre ambulante. Ele é todo poderoso. Ele disse, é-me dado todo poder. Agora, uma segunda coisa que a gente vê em Jesus, é que ele tem ensinamentos que vão além da mente humana. Jesus é absurdo. As coisas que ele fala não cabem na nossa mente humana, não cabem. Por exemplo, quando Pedro negou Jesus. Gente, vamos combinar? Pedro foi sem vergonha. Sem vergonha. Ele viu o Lázaro ressuscitando. Você estava lá? Não, né? Mas ele estava. Ele viu a mulher do fluxo de sangue, doze anos, uma hemorragia, ser curada instantaneamente. Ele viu o paralítico andar. Ele viu o cego de nascença ver. Tudo na frente dele. Ele viu a multiplicação dos pães. No dia que Jesus está sendo preso para ser crucificado, pergunto para ele, vem cá, você é servo dele? Você é discípulo dele? O que ele fez? Eu não. Eu não. Ele pula fora. Sem vergonha. Traíra. Traíra. Aí Jesus ressuscita. Aparece para todo mundo. Bate um papo aqui, bate um papo ali. Chega um dia que Jesus aparece e vai fazer um churrasco. Tem ali um fogo ali, onde eles vão assar o peixe. Esse fogo também estava lá no dia que Pedro traiu. Tinha também o fogo lá para aquecer do frio. Quando Pedro olha para aquele fogo, ele já lembra tudo que ele fez de besteira. Que ele negou a Jesus três vezes. Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, chega mais perto da fogueira. Você me ama? Pedro fala, eu te amo, Senhor. Jesus vira para ele e fala assim, então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, continua o ministério. Cuida das pessoas em meu nome. Aí, o Pedro está ali achando que acabou o questionamento. Jesus chega mais perto e fala, Pedro, você me ama mesmo? O Pedro fica meio desengonçado, meio intranquilo. A mão começa a suar. Ele fala, Senhor, eu te amo. Jesus olha para ele e fala, o quê? Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do rebanho. Segue o ministério. Aí, eu fico imaginando Jesus chegando, olho no olho assim, Pedro. Aquela claridade assim, escuro já. e aquela chama iluminando assim, a sombra dos dois no chão. Os discípulos em volta falando, Ih, deu ruim agora. Ele vira para Pedro e fala, Pedro, olha no meu olho. Você me ama? Pedro fala, já com lágrima nos olhos. Senhor, eu sei que eu vacilei. O que eu posso fazer? O que eu fiz, eu fiz, mas eu te amo. Jesus olha no olho dele e fala, Ei, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não desisto de você, eu acredito em você. Isso transcende o pensamento da época. Isso vai além do conceito natural. Aí vai falar, vacilão, senta aí, vacilão. Queria ser um dos primeiros, vai ser um dos últimos agora. Na hora do vamos ver, o Espírito pulou fora. Jesus não faz isso. Resgata a dignidade, dá uma nova identidade. Por isso que no dia de Pentecoste, quando surgiu aquele movimento do Espírito, o primeiro a falar assim, eu que vou falar, foi Pedro. A partir daí, ninguém segura ele, ele passa a liderar os discípulos, ele passa a ser a bomba relógio da fé. Ele passa a ser o fogaréu da justiça. Isso é ele. É ele. Ele assume o papel. Coisa incrível. E quando Jesus encontrou com aquela mulher, aquela mulher adúltera, o pessoal trouxe a mulher cheia de pedra na mão. Jesus, pegamos em flagrante, vamos apedrejar, porque a lei diz que podemos apedrejar. Jesus olha para eles, olha só a categoria, gente. Olha a categoria. Ele fala assim, ah é? Foi pego a dutéria? Foi? Tá. Quem não tem pecado, e ele está escrevendo uns pecados no chão, ele pega uma varinha, vai escrevendo uns pecados no chão assim, aí ele fala, só uma frase, só uma frase. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sai todo mundo, gente. Ele vira para a mulher e fala assim, cadê os teus acusadores? Ela fala, foram embora, senhor. O senhor escreveu uns negócios no chão aí, eles não gostaram, não. Ele fala o que para ela? Segue a tua vida, a vida é tua, meu corpo, minhas regras. Não. Ele fala para ela o quê? Ele fala para ela assim, dessa vez deu certo. A conta está zerada. Mas vá e não pegue-se mais, porque a conta, você ainda vai ter como pagar depois. É incrível. É incrível. Aquela mulher sai dali restaurada, zerada nos seus pecados, inicializada para o seu sucesso. E o sermão da montanha? Pelo amor de Deus, o sermão da montanha. O sermão da montanha é absurdo. O sermão da montanha, olha, o sermão da montanha é pizza de camarão com catupiry, meu irmão. É para degustar aos poucos. É um sabor absurdo. É incrível. Cada frase do sermão da montanha, você olha para ele, e você se identifica, e você fala, meu Deus, quanta profundidade. Não cabe no pensamento humano, não cabe nas leis, na sociedade, não cabe nos princípios e valores daquela época, não cabe. Ele vai dizer, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. O sermão da montanha, ele diz, ame o seu próximo. Mateus 22, ele diz, ame o seu próximo, como a si mesmo. Mateus 5, no sermão da montanha, ele diz assim, amem os vossos inimigos. Isso não tem nada a ver, com a construção social da época. O princípio é olho por olho, dente por dente. Ele fala assim, ame os seus inimigos. Ele fala assim, bem dizei os que vos maldizem. Meu Deus do céu, fala bem de quem fala mal de mim. Ele diz assim, abençoe os que vos amaldiçoam. Meu Deus do céu, isso não tem base. Você sabe por que esse mundo não está todo arrementado? Você sabe por que ainda tem uma fagulha de esperança? Você sabe por que a fraternidade ainda existe? Você sabe por que a gente ainda vê sinais, lampejos de sinceridade, de conduta boa, de honestidade, de apreço à família nesse mundo? Por causa de Jesus. Porque ele desconstruiu o pensamento da época. Você vai em algumas culturas orientais que ignoram o cristianismo, você vê pedofilia generalizada. você vê a mulher sendo tratada que nem um pedaço de escravidão. Você vê relações comerciais fundamentadas na esperteza, na molecagem, é cultura. É cultura aqui, quem rouba sabe que rouba. Há lugares que quem rouba, acha que é cultura natural roubar. É assim. Meus irmãos, eu já passei por 40 países. Eu já vi de tudo, eu já fui em culturas anticristãs, que você fica assustado como o errado, para eles, é natural. É uma coisa louca. Coisa louca. Só o cristianismo resgata esse sentimento e esses pensamentos na gente. Um dia, o autor Mateus, ele vai contar que o homem neproso foi até Jesus. Ah, eu queria ser curado. Quando ele chega lá, Jesus bota a mão nele. Isso é ensinamento contracultural, supracultural. Por quê? Porque o leproso, na época, ele é odiado, ele é amaldiçoado, ele é rejeitado, ele é marginalizado. Por quê? Porque é uma doença sem cura. E quando a lepra chegava, pegava o nariz, o nariz cai. Pegava a orelha, caía, fazia um buraco aqui. É um negócio horrível. Um dedo cai, um pedaço da pele cai, fica o órgão exposto. Você não tem a noção de como que a lepra era uma coisa terrível. Quando o homem neproso vem até Jesus, sabe o que ele faz? Ele bota a mão no cara. O cara cheio de marcas, aquelas manchas, Jesus bota a mão. Ei, você chega cheio dos seus pecados, das suas falhas, das suas lepras aí. Jesus quer botar a mão em você. Ele é o único que bota a mão na gente, todo arrebentado, todo fragilizado, todo limitado. Ele bota a mão no homem, para curar o homem. Isso é completamente fora da realidade. Ah, pastor, o Novo Testamento fala muito de Jesus, cada coisa linda, né? O velho também, gente. No Velho Testamento, nós temos mais de 300 profecias sobre Jesus, que se cumpriram nele. Num dia só, ele cumpriu 29 profecias. Meus amados, ai, mas, será que Jesus não leu o Velho Testamento e falou, eu vou fingir que eu sou o Messias? Eu vou tentar cumprir as profecias todas, para eles acharem que sou eu? Primeiro, que são 300. Segundo, que Jesus não tinha domínio, sobre aonde nascer, onde morrer, como morrer. tem coisa que transcende a sua possibilidade de fingir. Meus amados, mas tem uma última coisa que eu preciso mostrar para você. Ele tem uma vida milagrosa, ele tem ensinos que não cabem na mente humana, mas, em último lugar, Jesus tem uma ressurreição inquestionável. Pastor, é inquestionável. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não procura esmiuçar as coisas, fundamentar as coisas e rejeita. Você nasceu aonde? Ah, nasci lá, na cidade tal. Prova? Ah, eu tenho a minha certidão. Ué, mas e se o cartório adulterou? Você pode me apresentar o documento que for, que eu posso arrumar uma desculpa para não acreditar. Tem filmagem? Hoje em dia tem, né? Mas, quando eu nasci há 30 anos atrás, não tinha. Esse negócio de filmar parto de filho. Há 30 anos atrás, eu não estou entendendo a risada não, mas eu... Entendeu? Há 30 anos atrás, não tinha esse negócio de filmar o nascimento. Então, não tem como provar que nasci ali com aquele médico. Não tem. Eu nem sei a cara do médico que me tirou da minha mãe. Estou até hoje querendo me vingar que ele bateu no meu traseiro. Quem é ele? Como é que eu vou provar? Certidão. Certidão. Um papel. Pois é. Eu tenho um papel não. Eu tenho um livro. Você tem um papel. Eu tenho um livro. Eu tenho muito mais papel que você para falar sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição dele. Agora, a ressurreição é um fato. E eu vou te dar quatro evidências disso. Primeiro, o túmulo estava vazio. Ué, pastor, isso é prova? Muita prova. Mas como assim? Ué, chegaram no túmulo e não tinha nada dentro do túmulo? Alguém removeu a pedra da porta do túmulo. Alguém tirou o corpo. Ah, mas não foram ladrões? Ué, ladrão para roubar o quê? Jesus não foi enterrado com ouro nem prata não, querido. Que nem você. Quando for enterrado, você não vai levar nada disso. Seu carro, sua joia, suas maquiagens, suas roupas, você não vai levar nada. Usa agora, tá? Ah, mas pode ter sido o governo. O governo escondeu o corpo dele porque o governo tinha guardas protegendo o túmulo. Então, o governo pode ter levado. Ó, se o governo levou, na hora que os discípulos começaram a falar, ele ressuscitou, ele ressuscitou, era só mostrar o corpo. Acabava a farsa. O túmulo estava vazio, querido. Tinham soldados, dia e noite, tomando conta do túmulo. E o túmulo estava vazio. Segundo a prova da ressurreição de Jesus, a sua presença com os discípulos. Sua presença. Jesus apareceu 11 ocasiões, pelo menos, aos discípulos. Depois de ressurreto. Numa delas, ele apareceu para 500 pessoas. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever uma de suas cartas, ele vai dizer, olha, mais de 500 pessoas viram Jesus nesse dia. e a maioria está viva, está com dúvida, vai lá e pergunta. Paulo desafia. Paulo fala, vocês estão com dúvida? Vai lá procurar saber. Mais de 500 pessoas o viram. Ele está vivo. Terceira prova da, da ressurreição, é a transformação, na vida dos discípulos. Quando Jesus foi preso e crucificado, os discípulos se esconderam em casa, morrendo de medo. Sobrou para ele, pode sobrar para a gente. Ele está com problema, a gente pode ter também. Eu acho que é melhor, a gente ficar quietinho aqui. Não vamos sair de casa não. Vamos fazer um lockdown. mas de repente, os caras saem de casa, e começam a pregar o Evangelho, e aí prendem eles, eles pregam o Evangelho, batem neles, eles pregam o Evangelho, matam um deles, os outros continuam pregando o Evangelho, e os caras não botam nem um centavo no bolso, uma vida apertada, uma vida difícil, e os caras ousados pregando, e as autoridades falam, calem a boca, eles falam, como é que a gente não vai parar de falar, do que temos visto e ouvido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu, os caras se trancaram. Alguma coisa aconteceu, que os caras saíram com a ousadia, que nunca se viu. O que aconteceu? Eles viram Jesus ressurreto. Não tem outro caminho. A mudança de postura, o caso de Pedro, por exemplo, é emblemático. Pedro, a tradição diz, que iriam crucificar Pedro, igual Jesus, ele fala assim, ser crucificado, que nem meu mestre, eu não mereço. Me crucifica, então, de cabeça para baixo. E ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Essa é a tradição dos judeus. Meus amados, esses homens, foram aguerridos, a preço do próprio sangue, por uma causa morta, não, por uma causa ressurreta. mas, em último lugar, sabe porquê, que a ressurreição, ela é real? Porque Jesus, continua impactando vidas. quando eu olho daqui de cima, eu vejo, ex-prostituto, travesti, eu vejo, ex-prostituta, garota de programa, eu vejo aqui, marido que era adulto, eu vejo aqui, gente em depressão aguda, por problemas espirituais, porque depressão, você pode ter por vários motivos, até um crente, pode ter depressão, mas, às vezes, a depressão é espiritual, e essa depressão, foi aniquilada, eu vejo aqui, pessoas que tinham uma vida, voltada para dinheiro, só pensavam nisso, se dá bem, enriquecer, acumular, hoje são generosos, apaixonados, dizem missas fiéis, colaboram com a creche, colaboram com a comunidade terapêutica, é gente que, ama ajudar gente, eu olho daqui de cima, e vejo jovens, que viviam de motéis em motéis, vidas esquisitas, sabe, bebedeiras em motéis, sexta-feira, sábado, domingo, emendando uma festa na outra, para fugir da realidade, de um vazio interior, e que hoje, eles amam a palavra de Deus, hoje eles amam a Bíblia, eles amam o Deus da Bíblia, eles têm o amor pela família, eles mudaram os seus hábitos, eles não vivem de festa em festa, eles amam estar com seus parentes, eles mudaram a forma de viver, e os pais me procuram, pais não crentes, me procuram e falam, ó, eu não sou da igreja não, mas que bom que meu filho está lá, pelo amor de Deus, gente, isto, é o Evangelho, funcionando até hoje, eu vejo aqui de cima, casal, que o marido não conseguia nem olhar na cara da mulher, e a mulher não conseguia olhar nem no pé do cara, o ódio, era a palavra de ordem, o que pudessem fazer para magoar o outro, faziam, às vezes faziam até o que não gostavam, mas se prejudicava o outro, eu vou fazer, agora, eles estão um do lado do outro aqui, e eu não posso nem olhar muito para um lado e para o outro, senão vai falar, está falando com a gente, mas são muitos casos aqui, em que o Evangelho chegou, e a família venceu, querido, ele continua sendo a esperança, a Bíblia fala de Jesus, do Gênesis, ao Apocalipse, em cada livro da Bíblia, o cristianismo, é Jesus, por isso, veja, Jesus na Bíblia, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, no Êxodo, o Cordeiro Pascual, no Levítico, o Sacrifício Expiatório, em Números, a Rocha Ferida, em Deuteronômio, o Grande Profeta de Deus, em Josué, o Príncipe do Exército do Senhor, em Juízes, o Nosso Libertador, em Ruth, o Nosso Parente, em 1 Samuel, a Nossa Vitória, em 2 Samuel, o Descendente de Davi, em 1 Reis, o Doador da Sabedoria, em 2 Reis, o Rei dos Reis, em 1 Crônicas, o Rei de Deus, em 2 Crônicas, o que faz aliança, em Estras, o Nosso Auxílio, o Senhor dos Céus e da Terra, em Nemias, o Nosso Ajudador, em Esté, o Nosso Mardoque, o Sofredor, em Jó, o Nosso Redentor Vivo, em Salmos, o Guarda de Israel, em Provérbios, a Sabedoria de Deus, em Eclesiastes, o Alvo Verdadeiro, em Cantares, o Amado, em Isaías, o Profeta Sofredor, em Jeremias, a Nossa Justiça, em Lamentações, o Varão de Deus, em Ezequiel, o Pregador, Amor Mão Recebido, em Daniel, o Rei Eterno, em Oséias, o que liga as feridas, em Joel, o que habita em Sião, em Amós, o Teu Deus, o Israel, em Obadias, o Senhor no Seu Reino, em Jonas, o Profeta Ressuscitado, em Miqués, o Nascido em Belém, em Naum, o que leva as boas novas, em Abacuque, o Senhor no Seu Santo Templo, em Sofonias, o Senhor que está no meio de Ti, em Ageu, o Desejado de Todas as Nações, em Zacarias, o Preço do Cordeiro, em Malaquias, o Sol da Justiça, em Mateus, o Rei Messias, em Marcos, o Servo de Deus, em Lucas, o Filho do Homem, em João, o Filho de Deus, em Atos, o Doador do Espírito Santo, em Romanos, aquele que nos torna justos aos olhos da lei, em 1 Coríntios, as primícias dos que dormem, em 2 Coríntios, a Graça de Deus, em Gálatas, o Verdadeiro Evangelho, em Efésios, toda a armadura de Deus, em Filipenses, Jesus é o que supra as necessidades, em Colossenses, Jesus é o Cabeça da Igreja, em 1 Tessalonicenses, o Vingador de todas as coisas, em 2 Tessalonicenses, o Fiel Protetor, em 1 Timóteo, o Único Mediador entre Deus e os Homens, em 2 Timóteo, o Senhor e Justo Juiz, em Tito, a Graça Salvadora de todos os homens, em Filemón, Jesus é o Senhor que intercede por nós, em Hebreus, Ele é o Autor e Consumador da fé, em Tiago, Ele é o Dom Perfeito, vindo de Deus, em 1 Pedro, Ele é a Pedra Principal, em 2 Pedro, Ele é o Senhor e Salvador, que nos concede a entrada no Reino de Deus, em 1 João, Ele é aquele que se manifestou, para desfazer as obras do Diabo, em 2 João, Ele é a fonte da verdadeira doutrina, em 3 João, Ele é o nome que garante a vitória, em Judas, Ele é o único soberano do Senhor, em Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, Aleluia, 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 a Bíblia, fala de um Rei vencedor, a Bíblia fala de um Senhor, sobre todas as coisas, a Bíblia fala do Rei da Esperança, do Príncipe da Paz, do Conselheiro Fiel, a Bíblia fala do nosso Resgatador, a Bíblia fala da Esperança, que vai fazer você sair de onde você está, e vai te levar para onde você sonhou, que vai te levar para os sonhos, que você nunca empreendeu, que vai te levar para as conquistas, que você nunca achou possível, esse é Jesus, esse é o Senhor, esse é o Salvador, creia nele, creia nele, e Ele tudo fará, queria te perguntar uma coisa, quem hoje, quer começar uma nova vida com esse Cristo, quem hoje, quer se reconciliar com esse Cristo, quem hoje, quer ser tomado pela presença desse Cristo, quem hoje, quer sentir, a manifestação gloriosa desse Cristo, quem hoje, quer ter os seus pecados perdoados, e a sua preguiça espiritual lavada, para que você agora, seja guerrido, determinado, busque a face dEle, ore, leia a Bíblia, queira Ele, se apaixone por Ele, de verdade, quem hoje, quer começar um novo caminho com Ele, quem quer, quem quer, quem em casa quer, quem em casa na internet quer, quem aqui quer, curva a sua cabeça, fica sozinhos, biológico, você thought they were not moving, é uma outra coisa, mas uma outra coisa, cada uma coisa me sentemando, é muita coisa, porque o caminho ali, não sei, não sei a primeira coisa, es personnes, aqui ministry,